Música Estamos na Italinia Class E hoje eu tenho, assim, primeiro Que dá um... Que fazer um esclarecimento aqui Eu acho que estão pensando que eu tenho 80 centímetros Gente, eles é que são altos Sim, nós somos altos Aqui nessa loja tem muita gente alta O que é isso? Quando a gente vê o programa parece que tu é baixinha Eu tô baixinha sempre olhando pra cima Primeiro era só com ele Daí semana passada eu gravei com o outro Lucas Também olhando pra cima Sim, os dois tem dois metros de altura Eu sou baixinha, eu tenho tamanho normal Nós temos dois metros, dois de altura Então aqui tu viu, todo mundo é altinho Hoje, gente, nós vamos falar de uma super promoção Muito bacana Aqui da Italinia Class Pra quem está começando Quem está tendo seu primeiro apartamento Não é, Lucas? Isso aí, é uma proposta de um apartamento De até uns 50 metros quadrados Então é realmente um imóvel inicial Claro Uma proposta de imobiliário que contempla todos os ambientes Que vai ser cozinha, sala, dois dormitórios e um banheiro Pra quem vai morar sozinho também Isso, ou até uma família iniciante Claro Porque tem dois dormitórios Nós temos uma perda nos dois quartos Então assim, é uma proposta justamente de tu conseguir iniciar com um valor baixo Mas tendo todos os ambientes planejados Claro Sim, tu consegue fazer a base do apartamento Exato E depois tu vai dando teu jeitinho com objetos de decoração Exato E mais um banheiro E mais um banheiro Por quanto, Lucas? 15 mil 15 mil E daí, gente Vocês acreditam Que a gente gasta esses 15 mil E ainda ganha esse sofá que nós estamos sentados Que é retrátil E que a gente pode pedir em qualquer uma dessas padronagens Exato Com possibilidade de escolher a cor do tecido Conforme a personalização do teu espaço mesmo Isso não existe? É, só aqui na Class Não, só aqui na Class, gente A gente com a certeza De que está comprando um produto de muita qualidade Não é? Esses cinco ambientes Como é que eles funcionam, Lucas? A gente pode escolher junto com o projetista A gente desenvolveu um projeto estándar Onde ele vai contemplar já o desenho básico Mas é legal ver Eu acho que a gente pode passar as imagens Para vocês terem uma ideia Mas é um projeto básico E que vai ser adaptado, personalizado E do teu apartamento Então assim, esses apartamentos médios De dois dormitórios Todos eles se encaixam perfeitamente Então tu vai ter roubeiro nos dois quartos Vai ter uma sala com home Onde vai ter todos os fios escondidos A cozinha, então vai contemplar Espaço para micro-ondas Espaço de gaveta, portas Então assim, é para justamente Tu poder entrar e ter completo Toda necessidade A partir daí entra assim Ah, eu vou querer um detalhe Essas adaptações de cores É o que vai personalizar individualmente Para cada um dos Então dentro desse Disso que já está estabelecido Para a promoção Dá para a gente escolher a cor Sim, tem algumas adaptações Claro, claro, claro Então isso não é uma promoção Isso é um presente Exato Porque tu ainda ganhou o sofá É, o sofá é um presente muito legal Porque é um sofá retrátil Olha, gente Eu estava dizendo para o Lucas Eu não sou fã de sofá retrátil Mas esse aqui Eu adorei Confortável, ele é bonito Ele é confortável Ele tem as linhas bem recas Porque normalmente A maioria dos sofás retrata E tu vê aquela coisa muito gorda Que não fica esteticamente bonito E ele é todo quadradinho Isso, ele traz uma linha mais sofisticada Uma linha mais reta Facilita muito Tipo, até qualquer Tu gostou, né? Eu adorei isso A possibilidade de tu já entrar então Com todos os móveis Inclusive com estofado E por último A melhor notícia Esses 15 mil A gente ainda pode parcelar em 10 vezes 10 vezes Tem melhor? Não, né? Então nós queremos que você venha Para a Italinia Class Aqui para fazer a sua casa Seja a primeira casa Seja dar um up Na sua casa atual Italinia Class Aqui na Anitta Garibaldi Número 178 178 Pode vir no sábado também Aqui tem projetistas maravilhosos Um atendimento bárbaro Um produto de super qualidade Afinal, quando a gente fala em Italinia O nome já leva a confiabilidade Já diz tudo E a gente tem várias Italinia Class Aqui em Porto Alegre Isso Não é? E tem também a Móvel Que é muito bom, né? A loja móvel tem que acessar o site E ver exatamente onde ela vai estar Mas nós temos aqui Que é na Anitta Garibaldi Nós temos ainda no José de Alencar Que são nossas duas lojas fixas E a loja móvel E a unidade móvel, gente Que ganhou Porto Alegre Pode estar em qualquer lugar Não é? É verdade Desde que seja Italinia Class Está tudo ok Semana que vem A gente vem direto aqui E...